Disputando a 17ª rodada da Série B do Campeonato Catarinense, o Peixe perdeu por 2 a 1. O time da Cidade Azul enfrentou o Atlético Catarinense no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Quem abriu o placar foi Lucas no início do primeiro tempo, mas Jorginho conseguiu empatar para os visitantes antes do intervalo. Na etapa final, Roger fez o segundo dos donos da casa e garantiu a vitória da equipe. Essa foi a 4ª derrota consecutiva do Tubarão, que atualmente ocupa a 7ª colocação da tabela com 16 pontos. Até o momento foram 4 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. O time precisa pelo menos empatar a última partida da competição, para não depender de outros resultados e se manter na Série B em 2022. O último desafio ocorre já neste fim de semana, contra o Guarani de Palhoça, no estádio Domingo Silveira Gonzalez, às 15h.